Vem cá ver se chegou alguma coisa, vamos ver se teve alguma coisa que encargue Ih, olha pro chão, vai, olha Ih, o que é isso? É um caminho, vai ver É um coelho, isso é mesmo, pra onde que ele foi? Vai procurar as pegadinhas dele Foi lá fora, ele entrou pela porta, vê, olha as pegadinhas dele aí, olha Eu peguei e trouxe Ai, eu trouxe pra você, meu amor Mas só teve um Oh, só teve um, não tem problema Ele teve tempo, ele foi pro trabalho dele É, ele tava com pouco dinheiro Ele comprou só um Mas agradece a ele É, agradece a ele mesmo Trouxe um Agradece Fala obrigada coelhinho Tem dois É? Ok Fala obrigado coelhinho, obrigado por você ter trago o ovinho Vai falar não? Senão ele não traz de novo É, ó Obrigada coelhinho Que bonitinho E aí ele trouxe um pra você, olha que lindo Trouxe É, ele trouxe mais, mas o resto você já comeu Ele ia trazer mais, mas você comeu muito Aí ele falou assim que você já tinha comido muito ovo Então por isso ele ia te dar só um Mas eu, eu vou comer só um agora É, você só vai comer esse Porque agora, senão, não pode comer tanto ovo assim, né? Bem, não pode comer muito ovo Porque senão vai mal Olha lá, é que ótimo Oh, oh Guarda lá em cima da mesa e vai no banheiro E aí E aí E aí E aí E aí